...ser para verbos intransitivos ou para verbos transitivos, mas que não serão objetos. Combinado isso? Muito bem. Entenda também que há um tipo de verbo chamado verbo de ligação, considerado um verbo não-nocional pelas gramáticas. Por que ele é não-nocional? Por que ele é vazio de significado? Continuemos as perguntas. Por que ele é vazio de significado? Porque se o predicado é a informação que se dá sobre o sujeito, e o elemento mais importante no predicado é o que se diz sobre o sujeito, no caso do verbo de ligação, a informação não está centrada nele, mas está centrada em um outro elemento, que nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Vejam um exemplo comigo e percebam que o predicativo do sujeito sempre será uma característica ou estado do sujeito. Guardem, não há verbo de ligação sem predicativo do sujeito. É necessária a presença do predicativo do sujeito para que o verbo seja considerado de ligação. A importância do predicativo esvazia esse verbo, que vai só estar indicando o estado ou característica. Vamos ler o exemplo. O réu era culpado. Vejam a definição. Liga sujeito ao predicativo do sujeito. Ficou claro para vocês? Ele em si é um mero indicador do que virá depois a característica ou estado do sujeito. Nesse momento, ele se torna vazio de significado. Se não houvesse essa característica ou estado do sujeito, não seria possível classificá-lo como verbo de ligação. Você entendeu? Ótimo! Falaremos mais ainda sobre predicativos em outra aula. Eu quero agora acentuar com vocês quais são as características dos objetos, aqueles complementos verbais dos verbos transitivos. Vamos observar uma síntese, vamos ver uns elementos essenciais, característicos dos objetos, sejam diretos ou indiretos. Vejam no quadro. Os objetos sempre recebem a ação verbal. Lembrem-se, os objetos só estarão ligados a verbos transitivos. O sentido passa do verbo para o seu complemento. Transitar é movimentar-se. Então, o sentido se movimenta do verbo para o complemento verbal, para o objeto. Esse objeto pode ser direto ou indireto. Quando ele será direto? Quando não houver a preposição obrigatória. Quem pede a preposição? Quem obriga a presença da preposição? Sempre o verbo. É o verbo que é o regente, é ele quem exige ou não a preposição. Se ele exigir, o que aparecerá será um objeto indireto. Aquele complemento verbal com preposição obrigatória. Ficou claro para vocês? Guardaram, então, os três tipos de verbos? Verbos transitivos, verbos intransitivos e verbos de ligação. Muito bem, pessoal. Vamos tentar resolver um exercício para que vocês identifiquem esses conceitos na prática. Tentem achar comigo a resposta a essa questão que nós vamos ver. Preparados? Vamos à questão. E Fabiano saiu de costas. Assinalar a alternativa em que a oração também tem a verbo intransitivo. Algo muito importante no vestibular é vocês observarem o enunciado. Esse enunciado já nos dá uma dica, porque diz assim, assinala a alternativa em que também há verbo intransitivo. Quer dizer que o saiu já é verbo intransitivo. O que é mesmo verbo intransitivo? Aquele em que o sentido não transita para um complemento verbal. Vamos achar essa questão? Eu tenho certeza que você vai acertar. Vejam lá. Fabiano ajustou o gado, acreditara na sua velha, davam-lhe uma ninharia, atrevimento não tinha, depois que acontecera aquela miséria. Vejam, em que momento achamos aí a alternativa que não tem complemento verbal. Vamos tentar ver a alternativa por alternativa. Fabiano ajustou, quem ajusta, ajusta alguma coisa, ajustou o gado. Já achamos um objeto. E quem acredita? Acredita em algo. Ele acreditou na sua velha. Achamos também um objeto recebedor. Percebemos, então, que há aí dois objetos recebedores da ação verbal. Atrevimento não tinha. Opa! Deve ser o Fabiano, que não tinha o quê? Atrevimento. O atrevimento é o objeto da ação de ter. Chegamos à alternativa E, a derradeira e a resposta correta. Depois que acontecer aquela miséria, qual é o sujeito? É aquela miséria. Na verdade, a ordem direta dessa frase seria aquela miséria acontecera. Achamos, enfim, o verbo intransitivo. Lembre-se de que no vestibular vocês terão questões retiradas de textos literários. Então, é necessário saber fazer essa análise na ordem direta, na ordem indireta. E isso nós treinaremos juntos. Um grande abraço e até a próxima aula.